Rio Paraíba aumentar em Santa Rita. Alguns moradores ficaram ilhados. É o drama, viu, por conta dessa consequência de vários dias de chuva. Você vai acompanhar comigo agora a reportagem de Vanessa Braz. O aumento do nível do Rio Paraíba no município de Santa Rita está relacionado com o rompimento da represa da cidade de Sapé. Informação que foi confirmada pelo chefe de gabinete do prefeito da cidade. A última vez que ocorreu uma cheia como essa foram há 10 anos atrás. Então devido a essa represa ter tido o sangramento dela, no caso o rompimento, naturalmente o nível da água se eleva. Mas a prefeitura está tomando todas as medidas através da defesa civil, colocando toda a equipe aqui para auxiliar na travessia junto com o bote e com o colete também salva-vidas. Também assim como acionando a assistência social, a infraestrutura e a educação para que se porventura tenhamos algum desabrigado aqui, a gente possa fazer o transporte e a mudança dessas famílias para uma escola e dar toda a assistência até que naturalmente o rio volte à sua normalidade. O volume de água chegou próximo a essa rua, deixando a comunidade em alerta. É preocupante, né? O pessoal não dorme direito, mas assim, aguardar o rio baixar mais do jeito que está baixando, acho que algo não vai chegar mais, né? Sempre quando tem qualquer enchentezinha, o pessoal fica ligado do outro lado, tem que vir ter ajuda. Com o nível do rio elevado, a ponte que liga a usina São João foi arrastada. Essa ponte é feita com bote para que justamente essa questão do nível da água suba e desça do rio Paraíba. Naturalmente com essa enchente lá do rio, da barragem que ela estourou, a força da água é muito forte e acabou levando ela, mas nós vamos trazê-la novamente para o local e também avisar o cidadão de que a prefeitura, através da Secretaria de Planejamento e de Infraestrutura, já está trabalhando para que a gente possa construir uma ponte firme aqui, para que o cidadão tenha essa segurança. Enquanto isso não acontece, nossas equipes estão de prontidão fazendo esse transporte através do nosso bote, como, repito, com colete salva-vidas, para que o cidadão tenha essa ida e vinda com tranquilidade. O chefe de gabinete informou ainda que a Defesa Civil está em alerta 24 horas e pode ser acionada através do WhatsApp, no número 98791-5346. Está aí os telefones na tela para que você possa anotar, isso aconteceu especificamente na noite de ontem, e aí a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Santa Rita hoje pela manhã. Eles informaram para a gente o seguinte, viu, que nesse caso específico a Defesa Civil permanece em alerta e que nenhuma família está desabrigada por enquanto, apesar do transtorno, está tudo dentro do que é considerado normal, né, para esse período de muita chuva, é próximo do rio, tem toda essa situação, mas a gente segue em alerta, né, está aí os telefones na tela para você de Santa Rita poder já tomar nota, que agora deu uma trégua, né, mas se voltar a chover, do jeito que já está o nível, pode representar um risco, né, então por isso, essa informação aí, esse recado para você que é nosso telespectador de Santa Rita, tá bom? 13 e 2, 1 hora e 2 da...